Oi gente tudo bem com vocês espero que sim hoje eu tô trazendo para vocês uma sopa com três ingredientes gente abóbora cenoura e batata e essa sopa não vai carne mas é opcional caso você queira pode colocar tá bom e aqui tem esse alho já socado o que eu vou tá usando E aí E aí E aí E aí E o sal é bom. E agora você acrescenta um pouco de água, eu vou colocar menos de um litro, agora você vai deixar ferver gente gente cheirinho tá ótimo aqui viu, não é pena que não dá para passar assim ó pelo celular e chegar até você. Hummm. 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 Olha lá gente, tá ficando boa hein. Hummm. Que delícia. Hummm. 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 Gente, já finalizei, olha que delícia. Hummm. 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 Pronto, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Vídeo, tchau, tchau, tchau.